O historiador Luciano Queiroz lançou um novo livro este mês. O trabalho é fruto de sua tese de doutorado e recebeu o nome de Cenas de um Espetáculo Político, Poder, Memória e Comemorações na Paraíba, de 1930 a 1945. Neste livro, Luciano estuda como os governadores Argimiro de Figueiredo e Rui Carneiro utilizavam as festividades e veículos de comunicação para dominar a população. Tudo isso dentro do período do governo de Getúlio Vargas, como presidente, vindo a dar origem à primeira ditadura da República Brasileira, o Estado Novo. Cenas de um Espetáculo Político, Poder, Memória e Comemorações na Paraíba, de 1935 a 1945. Eu diria que a tese central que eu defendo aqui é que, desde os anos 30 e 40, na Paraíba, os políticos, como Argimiro Figueiredo e Rui Carneiro, eles montaram um teatro oficial, um teatro do poder. Esse teatro, ele se erguia sobre as datas simbólicas e comemorativas. Portanto, era um teatro espetáculo, um Estado espetáculo, festivo. E por que esses governos faziam esse espetáculo em plena ditadura? Para obter hegemonia, legitimidade, dominação de classe, porque tanto o Argimiro como o Rui Carneiro eram governantes que representavam as oligarquias, as famílias agrárias, os grandes comerciantes e os industriais da Paraíba naquele momento. E a classe trabalhadora, força do campo da cidade, ela não assistiu esse teatro passivamente. Ela fez um contra-teatro, um contra-espetáculo, as greves de 1935, as greves operárias de 1936, e os saques, os motins, as rebeliões do campo nas secas de 1932, de 1939 e de 1942. Olha, eu sempre fui apaixonado por esse período, eu acredito que isso foi desde os meus avós. Eu sou do interior da Paraíba e os meus avós, eles viveram a Revolução de 30. Eu lembro que eu era criança e o meu avô falava muito das brigas entre perrepista e liberal. Então eu cresci ouvindo falar sobre 30. Eu já vinha com essas curiosidades de infância e o custo de graduação na UEPB aumentou minha curiosidade ainda mais. Esse período de 30 a 45 é extremamente estudado pela historiografia paraibana. Eu acredito que o que eu trago de novidade e de originalidade nesse texto é essa entrada, essa chave teórica de entender a política como teatro e os políticos como personagens. Isso eu estudo nos anos 30 e 40, mas eu estou focado no presente, porque o tempo do historiador é o tempo do presente. E eu entendo que os políticos são personagens, o que eles falam são textos, e que eles atuam, eles representam, no sentido mesmo de uma peça de teatro. E que essa política tem bastidores. E que muitas vezes os conchavos, as articulações, as negociações de classe, a repressão, a luta de classe, a exploração e a dominação, ela não se dá no plano do palco, mas dos bastidores. A tese que eu defendo nesse trabalho, a minha conclusão, é justamente de que, entre 1935 a 45, o que houve na política paraibana foi a construção de uma hegemonia política, das classes dominantes, principalmente comerciantes, principalmente das oligarquias agrárias e industriais. Essa é a tese que eu tenho, a hegemonia. Hegemonia no sentido de que Agimiro Figueiredo manteve a repressão entre 1934 a 1936. E depois começou a selar um acordo entre esse Estado oligárquico e as classes trabalhadoras. E esse acordo vai ser selado no governo seguinte, que é o do Rui Carneiro. É o que eu chamo de um pacto sancionado entre Estado e classe trabalhadora. Esse pacto tem interesse dos dois lados. O Estado queria manter a exploração de classe e a dominação de classe. E as classes queriam usar sua força para tirar proveito daquilo que era possível em plena ditadura. E as mesmas para o participar do Rui Infer hetrolled Wijo Glass é um году que era possível em plena ditadura. A CIDADE NO BRASIL